Olá espectadores do Imagine, eu sou a Rita Terron e eu peço que você já chegue dando like no nosso vídeo para que você não esqueça depois, conte para a gente, se faz tempo que você assiste os nossos vídeos e de onde você está assistindo, de qual local do Brasil ou do mundo, você também pode deixar uma sugestão para o nosso trabalho tudo isso é muito importante para que o nosso canal cresça e também para que você receba todas as notificações de vídeos novos esse é o cemitério da Vila Formosa que fica na zona leste de São Paulo e quem nos traz as imagens é o nosso amigo Churu Souza Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, deixe o seu like se você gostou do vídeo, ative todas as notificações, verifique se você continua inscrito no canal e deixe um comentário que pode ser um emoji de onde você está assistindo ou uma opinião sobre o nosso trabalho. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito importante para você receita, os nossos vídeos, os nossos vídeos saem às 18h, os nossos vídeos saem às 18h todos os dias com raras exceções. Gratidão a todos e um agradecimento especial ao Churu pelas imagens.